Por que que é borboleta? Porque é o único quadrado que fica limpo. Aqui, ó. Aqui, ó. Se pegar esse aqui, por aqui, vai ficar esse quadrado que sobra. Ah, é verdade. Ó, eu vou juntar... Eu vou colocar esse em cima. Então, aqui eu vou tampar a estrela. Aqui, vou colocar em cima, eu vou tampar o carro. Aqui, eu vou tampar o cachorrinho. Aqui, eu vou tampar o negócio. E aqui, eu vou tampar o disco. Se eu colocar a outra, eu tampo aqui a bola. Se fosse o tempo, não tem forma melhor. Se você colocar esse aqui pra cá, e esse pra cá, e esse pra cá ficar igual a esse. Fica. Então, mas por isso que colocou esses dois azulejos, e aí sobrou só esse, ó. Esse é o único que tá em branco em tudo. Então, a resposta é a letra E. Borboleta. Mais isso.